Salve galera! Salve galera! Então estamos começando aqui a nossa live Vamos inaugurar nosso novo luminoso aqui Ao vivo aqui pelo Instagram também E aí começou já o vendaval aqui no ciclo da cidade O furacão O ciclone tropical, bicho Levou tudo aqui Então daqui 5 minutos a gente volta aí, daqui a pouco